Nós estávamos em patrulhamento pela área central, fomos acionados pelo vigilante da prefeitura, aliás, vigilante da rodoviária. Ele nos relatou que tinham três elementos aí na rua Itajubá, entre aspas, depenando um veículo. Nós deslocamos para o local e logramos êxito sem abordar dois, havia só dois nas proximidades. O vigilante reconheceu eles aí como sendo os autores da depenação do veículo. Puxamos a placa do veículo e constou que o veículo foi furtado ontem, na madrugada de ontem, no bairro Veneza. O veículo foi guinchado, os dois foram presos, encaminhados para a delegacia aí. E os elementos já eram contumados, já o sargento Ramos, já era conhecido ou não? Todos os dois, todos os dois são pessoas em situação de rua, fazem da área central aí a moradia deles, né? E já tem uma extensa ficha criminal por passagem aí por furtos, vários cometimentos de furtos na área central. É importante a participação da sociedade, né, sargento Ramos? Sobretudo quando ela repassa para a polícia informações com riquezas de detalhes para que realmente a polícia dê a resposta imediata. Sem dúvida. A gente conta aí com a colaboração de toda a comunidade, né? Os vigilantes aqui da área central também, o pessoal que faz a segurança privada, tem nos ajudado muito, nos ajudado bastante, né? É um serviço aí, inclusive o artigo 5º da Constituição fala isso aí, né? A segurança pública é dever do Estado, né? Através das organizações, polícia militar, polícia civil, né? E é responsabilidade do cidadão também. Ou seja, o cidadão que presenciou aí, né? Qualquer cometimento de crime ou cidadão suspeito, né? É responsabilidade também dele informar as autoridades aí de estar nos ajudando aí nessa situação. E nós iremos ouvi-los. Primeiro aí, sem tropeço, seu nome e seu endereço. Meu nome é o endereço, meu nome é Rafael, moro em Vão de Sol, bairro Vila Celeste, Copitacigo, 355. E aí, Rafael, o que que realmente aconteceu? Aí nós estávamos passando aqui na rua aqui, às vezes a turma de lá pra cá, tá ligado? Aí foi, viu nós passando, parou perto do carro, nós passou, comprou o trem do Totó ali e subiu, subiu lá pro Moro lá, tá ligado? Lá pra favela. Aí nós subiu lá pro favela lá do mesmo, chegou todos os viaturos lá, enquadrou nós e falou que era nós que tínhamos roubado o carro, que não sei o que que tem. Eu não tenho nada a ver com esse carro, não. Ficou a noite toda com minha mulher, meu. Graças a Deus, dormindo de conchinha. Mas tem uma denúncia aí que vocês estavam entrando dentro do estabelecimento comercial na área central, praticando furto, e aí? Só é na câmara, foi comprovar que não fui eu, tem prova. Se tem em câmara, tem como provar se foi ou se não foi. E esse veículo aqui, quem estacionou esse veículo aqui na rua? É, meu padrão, infelizmente não sei te informar, que eu não estava aí de noite, cheguei aqui quase agora, passei aqui, foi hoje, nessa rua. Consciência tranquila então, que você não cometeu crime nenhum. Olha demais, a conta é dormir aqui dentro da viatura. Sério? Tá, e o outro aí, chega aí. Sem tropeço, nome e endereço. João Hélio Rodrigues, sou do Benezuela 2, Planalto, na rua 2, número 32. E aí, João Hélio, e aí, o que que pegou mesmo? Pegou aí falando, nós estávamos passando aqui na rua, viatura parou, olhou o carro, nós passamos no Totó, comprou os tempos pra nós, subiu pro favela. Aí, do lado, chegou todas as viaturas, enquadrando nós, algemou nós, colocou na viatura, nós estamos aqui na viatura. Pessoal, seja a coisa que eu dormia a noite toda, tem a filmagem lá, em frente pra daria em fora. É isso que eu tenho pra dizer. Consciência tranquila então? Tranquilo. O Corsinha então, não foi que vocês furtaram não? Nem a pau. Não, 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 não Obrigado.